Aprenda a fazer uma caipirosca com Rafael Chupeta Quais são os ingredientes Chupeta? Quantos irmãos Chupeta? Você falou que não precisava Chupeta Está na segunda gaveta do meio Chupeta Coloca a sua alma Aprenda o seu nome Aprenda o seu nome Aprenda o seu nome E aí E aí E aí E aí E aí Vai ser depressivo. Vai ser depressivo. Isso aqui é mesmo? Crêve. Toma um desculpa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é um desculpa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Tá feito. Drag. Pronto. Vamos lá. Olha que confundível. Tá gostoso? Vamos lá. Olha que a banana. Que eu mais gostou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por que você tá fumando? Fuma você também. Olha a canetinha, a canetinha. Show. Show de bola. Vale a penny. É o Car... Um... É o programa que teve. Os outros 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 outros. A CIDADE NO BRASIL